Um brilho no rio, em noite escura é fogo farto Gênio protetor dos campos e das águas Cobra, grande boiaçu, boiuna, boiuna, sucuriju A fera que surge do nada Corre no corpo um arrepio, o sangue nas veias fica frio O fogo que a água não apaga Um pasto de luz ilumina a escuridão Seus olhos de fogo encandeiam Trapando o furo, ensinando os rios A dona da noite, a boca da noite, a dona da noite vai chegar Oitata, oitata, fogo no ar Cobra de fogo, boiaçu, boiuna, frutuá Oitata, oitata, fogo no ar Cobra de fogo, boiaçu, boiuna, frutuá Oitata, oitata, fogo no ar Cobra de fogo, boiaçu, boiuna, frutuá Oitata, oitata, fogo no ar Cobra de fogo, boiaçu, boiuna, frutuá Um brilho no rio, em noite escura é fogo farto O gênio protetor dos campos e das águas Cobra grande, boiaçu, boiuna, boiuna, sul, curiju A fera que surge do nada Corre no corpo um arrepio O sangue nas veias fica frio O fogo que a água não apaga O facho de luz ilumina a escuridão Seus olhos de fogo encandeiam Tapando os luzes, tirando os rios A dona da noite, a boca da noite A dona da noite vai chegar Oitata, oitata, fogo no ar Cobra de fogo, boiaçu, boiuna, frutuá Oitata, oitata, fogo no ar Cobra de fogo, boiaçu, boiuna, frutuá Quero ouvir a galera vai Oitata, oitata, fogo no ar Cobra de fogo, boiaçu, boiuna, frutuá Oitata, oitata, fogo no ar Cobra de fogo, boiaçu, boiuna, frutuá Oitata, 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 o